Quando eu me descer E achava que não estava só Você me surpreende Ressurgia dissolvida em meu suor Impregnando o meu corpo Nesse cheiro do teu corpo Quando eu te encontrava circulando No meu sangue já não era mais eu que estava comigo A cada instante, 39 graus de febre Nem você temeria Houve doses de mim mesmo Com funções de alegria Enquanto eu me distraía Há tempos, há tempos, de todos Contempos e móveis de vida Talveirinha parte, minutos, segundos, terceiros momentos Tá por um pó, é só Eu vejo garotas em roupas em pele E a vida saindo pela janela E tudo que se passa nos olhos Comigo eu gosto da feita na panela De impressão É impressão Eu vejo cachorros presos em cabelas Esporte no tempo de uma nova era Se vai acabar eu não sei Quem me dará Quando eu te encontrava circulando No meu sangue já não era mais eu que estava comigo A cada instante, 39 graus de febre Nem você perderia Houve doses de mim mesmo Com funções de alegria Enquanto eu me distraía Eu faço tempos de todos Contempos e móveis de vida Alguém em a morte Minutos, segundos, terceiros momentos Tá por um pó, é só Eu vejo garotas em roupas Sem pele e a vida Saindo pela janela E tudo que se passa nos olhos Estela com vida Gostou também tá na panela É impressão É impressão Eu vejo cachorros presos em cabelas Esporte no tempo de uma nova era Se vai acabar eu não sei Quem me dará Quem me dará Uou, 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 uou Uou, 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 uou Vezinho, obrigada!